O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o dia 4 desse mês foi encontrado enterrado em uma área rural de socorro. A suspeita da polícia é que ela tinha um envolvimento com uma organização criminosa. O comboio de viaturas segue em direção à área rural de socorro, no interior de São Paulo. Na mata, os agentes fazem uma varredura minuciosa. Com pá e inchada, os policiais começam a cavar. Não demora muito e vestígios de um corpo são encontrados. Morta nesta cova rasa está Ana Alice de Moraes, de 31 anos. Um crime violento. A vítima estava com as mãos amarradas e com sinais de tortura. O reconhecimento só foi possível através das tatuagens pelo corpo. O homicídio cruel foi desvendado após policiais militares abordarem esse carro vermelho na cidade vizinha, Bragança Paulista. Conduzindo o veículo, estava um traficante de 28 anos. O homem carregava drogas e, no flagrante, fez a confissão. Ele estava fugindo da operação que a gente estava fazendo aqui em socorro. Aí, nesse momento, inclusive, a gente já tinha ido na casa desse suspeito que estava lá em Bragança e encontrado sangue na casa. E ele acabou, né? A gente chegou ao conhecimento que ele tinha sido abordado, conversamos com os policiais. E, em conversa com ele, ele acabou confessando que tinha participado do homicídio. Essa imagem obtida com exclusividade mostra a vítima e os falsos amigos deixando o estabelecimento. Ela e um homem entram em um carro de aplicativo e saem. Por outro ângulo, dá para ver que duas mulheres seguem o veículo em uma moto. São os últimos minutos de Annalise com vida. Annalise saiu de casa no dia 4 de agosto, um domingo. Disse para a família que iria se encontrar com algumas amigas. O que ela não imaginava é que essas mulheres já estavam planejando a morte dela com o crime organizado. As amigas atraíram a vítima para uma verdadeira emboscada em um restaurante da cidade. Membros da facção criminosa já esperavam Annalise. Então, os funcionários dele atraíram ela com uma emboscada para estar levando ela até a biqueira para depois eles se finalizarem. Annalise tinha uma dívida com o PCC e estava jurada de morte pela facção. Foi atraída para o tribunal do crime e a sentença foi fatal. Ele não queria o dinheiro dela, ele queria a vida. A Polícia Civil de Socorro prendeu cinco pessoas envolvidas na execução da vítima. Um homem ainda está foragido. Todos estão com as prisões temporárias decretadas pela justiça.